A direção do Lajadense esteve em Porto Alegre ontem, mas um dos assuntos era parcerias de empresas, de investidores no aspecto do financeiro do clube. Entrar aí no esquema de patrocinar o Alvesu. E a outra condição é que eles estiveram lá no Internacional, conversaram com a direção internacional. O Internacional está tentando voltar a um velho esquema, mas esse que existia, em que o jogador quando estava saindo da categoria de juniores pela idade, ele não tinha ainda uma bola bem afinadinha para ser utilizado no time principal e tinha um encaminhamento que no futuro ele poderia dar o retorno. Que é o Sub-23, né? É, que é o Sub-23. Então, em vez de colocar no Sub-23 que não tem competição, o Internacional quer emprestar esse jogador para um clube do interior, como fez o Grêmio com o Denner, por Veranópolis. E aí o Lajadense poderia ser, de repente, ter essa condição de utilizar esses jogadores. E, claro, se falou do Gabriel também. O Internacional quer, de repente, levar o Gabriel para colocar na Sub-23, para poder fazer uma análise um pouco melhor desse jogador. Então, é isso. Isso também ficou tratado. E esta semana o Lajadense quer definir a questão do técnico. Ou é o Piccoli, ou ontem, agora pela manhã se falou até no Rogério Zimmermann, no Gavião. Eu já acho que esse Gavião aí não... É, o Gavião não sei, né? O Gavião, o bico dele não está para essas coisas ainda. Mas se falou no próprio estádio Alves Azul? Não, não. Está se falando por aí. Aliás, o que mais está se falando é esse ou aquele. E o Alexandre Bindé, que não é, mas o contrato dele terminou. Ele estava aqui por lajeado, até para poder fazer um acerto com o Lajadense. Eu não sei se, de repente, a pedida dele saiu um pouquinho do que era a intenção da direção para o segundo semestre. Ele foi para o Cerâmica de Gravataí. O Benhur precisou de um lateral e o Bindé foi. Não foi emprestado, não. O Bindé está na mesma condição dos outros jogadores. Contrato encerrado, viajou sem ter compromisso nenhum com o Lajadense. Então, esta é a situação da ida do Alexandre Bindé para a Gravataí. E ainda tem uma possibilidade de daqui a pouco um retorno, Jacir? Ah, é possível, mas vai depender do Bindé. De repente, pode ser que ele... Mas é mais ou menos isso. Então, não é um contra... Por exemplo, o Micaelo houve renovação, empréstimo. O Jantzson houve renovação, empréstimo. O Fernando é um jogador que tinha contrato em vigor, foi emprestado. O Thiago... Thiago... Leôncio. Leôncio está no Glória de Vacaria, jogador com contrato em vigor, emprestado. Os demais jogadores todos com contrato encerrado e aí ficaram liberados. Quer dizer, tem o Bruninho ainda, tem o Rudiero que tem contrato em vigor, o Gabriel tem contrato em vigor. Eu acompanhei ontem, Jacir, a entrevista. Acompanhei ontem a entrevista do Jacir com o Piccoli. E eu senti uma situação assim, Jacir, de que realmente tem essa situação da Europa, do exterior, na verdade, né? É da China. É da China, né? Vem da Ásia, lá, a situação. Mas, sinceramente, eu senti ele muito afim de treinar o Lajadense. Pelo menos foi o sentimento que eu tive. Exato, eu também tive meio sentimento, porque eu acho que está... Porque o que eu analisei ali na entrevista que você conduziu com ele, é de que ele está aguardando a questão China em função de valores. Porque daqui a pouco pode resolver a vida dele, né? Agora, em termos assim de certeza, ele tem a certeza pela conversa que ele teve com a direção da Lajadense. Eu acho que essa situação é exato. E até em função, me pareceu também, pelo menos ficou nas entrelinhas, o aspecto familiar, né? É. Acho que a família, ele não disse isso, mas deu a entender que a família também acha que essa hora de ir para o mundo, uma coisa meio, sei lá, até porque está duvidosa, né? Não houve uma proposta de papel nem nada. Houve apenas uma especulação ou uma procura para saber como é que fica. Se ocorrer a proposta oficial, acho que ele vai para a China. Se não, acho que ele fica por aqui. Se aparecer a proposta lá, acho que deu para a bola. É muita grana, né? A China está pagando horrores. É, esse é o detalhe, né? Mas ele deixou claro, né? Esse que o único time que ele negocia no Brasil é o clube esportivo Lajadense. Ele foi muito claro nisso. Agora, gostei dos outros nomes, hein? Rogério Zimmermann, eu gosto. Gavião também, eu acho que é interessante. Acho que já treinou um time grande aí. Treinou Pelotas, por exemplo. Mas o que ele fez no Pelotas? Trinta dias, velho. Foi muito mal, né? Trinta dias. E quem é que deu certo lá esse ano? Pergunta que eu faço para vocês. Tudo bem, mas eu acho que... Ano passado ele não fez uma boa competição? Renovaram o contrato dele? Acho que tem... Dá para colocar na balança aí para ver. E eu acho que a base do Gavião é boa como jogador. Eu acho que é um cara que passou por um bom time. Eu te diria que o Gels está bem à frente do Gavião. Muito à frente do Gavião. Não tenho a mesma certeza. Eu gosto, gostei do Gavião. Gostei dele como treinador. Acho um cara tranquilo, sensato. Acho ele no estilo do Roger, esse que comandou o Grêmio esses dias no Grenal. Que ninguém conheceu. Acho que ele nessa linha, assim. Acho que é um cara que está evoluindo. Gosto dele. Aliás, gosto dos três nomes. Do Piccoli, do Zimmerman e do Gavião. Mas acho que o Gavião com menos força. Eu acho que o Zimmerman... O Gavião não. E nem o Piccoli. Mas o Zimmerman foge um pouquinho do perfil da própria direção do Lajadense. Foge, foge. O Gavião não, né? A gente até pode discutir a qualidade dele. Mas ele tem um perfil tranquilo, de conversa, de deixar as coisas bem resolvidas. O Zimmerman já é um... O paviozinho dele é um pouco mais curto. E ele também gosta de ser a bolachinha preferida do pacote ali, viu? Mas é assim. Agora, lembrem, hein? O Piccoli saiu do Juventude por problemas com a direção. Lembrem disso? Que ele não aceitava o que queria a direção. É, que na verdade... Ele não falou publicamente. Mas está claro isso, né? É, e depois que ele saiu a direção do Juventude, virou uma várzea. Virou, completamente. Quem segurava o Rojão era ele. É que ele, na verdade, sabia... Então ficou claro quem era o errado. Ele, na verdade, sabia... O Piccoli sabia, quando ele pediu o boné no Juventude, de que ia vir alguém para gerenciar o departamento de futebol do Juventude. Já tinha, inclusive, um cidadão lá dentro do clube, que é o Banco GBMG. Aí, empurraram o Eder Granja para jogar. Uma bola redondinha, na ponta dos cascos. Aí o Piccoli deve ter sentido bom aqui. Ou a gente diz que sim e eles mandam. Ou então, sei lá. É muito longe do que vai. A direção do Lajadense faz. A direção do Lajadense troca ideia com o técnico. Agora, impor que vai jogar isso, que vai ser contratado aquele, que vai não sei o que lá, e aí a história é diferente. Isso não existe. 12h25, 27,5 graus à temperatura. As informações do Lajadense, aqui no Esporte Sem Desfile. Superpromoção, 28 anos, Belo A Veículos. No mês de aniversário, quem ganha é o clube. A hora de pintar nunca dá branco. Agora, 2h26, 27 graus e 5 décimos à temperatura. Padele, Estrela, Serviços, Lojas Prata, Net Rock Tratores e Apomedio. Uma informação agora, das 13h41, da 1h41, Fluminense está atento e questiona a escalação de Oscar na próxima quinta. Diretoria do Clube Carioca acredita que o jogador só poderia atuar nas quartas de final. É o que está alegando, neste momento, o Fluminense. Esse embrólio aí não vai terminar tão cedo assim. E o São Paulo já promete recorrer, né? Eu vou te contar uma coisa. O São Paulo já recorreu, né? Pois é. Já entrou com o pedido no TST. A CBF também não sabe mais o que ela vai fazer, né? Outra confusão. CBF está perdida. Outra confusão, Moisés, está na divisão de acesso, que é a segunda divisão do futebol gaúcho. Não terminou aquela lambança, não. Não está tão fácil. O novelê queria terminar com ela. Inclusive, tem jogo com duas súmulas, Moisés. Tem jogo com duas súmulas. Lá no Guarani de Camacuã, foi uma súmula com o jogador que estava lesionado. Aí depois foi outra súmula. Uma súmula sumiu. A súmula que foi rasurada. Olha, o bicho está pegando na segunda divisão também. E aí o que a federação fez? A federação primeiro deixou os jogos todos terminarem para ver se podia ser salvo pelos números do jogo. Como não foi salvo pelos números do jogo, agora vai ter que ir para o tribunal. Então, não está... Ainda tem gente que pode ficar fora. Aliás, é eliminado o campeonato. É o caso do Guarani de Camacuã. É um time que pode ser eliminado da competição por essa questão de duas súmulas e uma delas ser rasurada. E uma desapareceu. E aí pode ser até rebaixado, Jacinto. Pode ser até rebaixado. E aí o Rio Pardense se classifica. A segunda onda era um terror, gente. Esse ano ela piorou 50%. Tem a terceira divisão. E aí a terceira divisão já está definida as chaves também, né? É horrível. Já vai começar também a guerra da terceira divisão. E é claro, eu acho que vai... Em termos de bola rolando vai esquentar bastante, né? Vai ser bom o motivo, aquela coisa toda. Mas vai ter time aí que vai só viajar, né? Pegar uma segundinha agora ia ser uma boa, né? Isso é espetáculo. Eu estou fora. Fora de segunda onda. Apomedil, Rock Tratores, Net, Lojas Prata, Padele, Estrela, Serviços. Só para lembrar ao ouvinte que hoje à tarde saem os grupos e os confrontos da Copa... Da Supercopa de Basquete. A reunião é na CBB, é isso? CBB. CBB, a CBB. A gente vai estar acompanhando. Dezesseis horas pelo site da CBB, você pode acompanhar também. E daí a gente já conhece aí os adversários do Bira na Supercopa que será disputada em Mogi das Cruzes. Aliás, hoje à noite a gente vai bater um papo com o Everton, que é o diretor lá do Mogi das Cruzes Basquete, para ele falar um pouco mais da estrutura que será oferecida para as equipes que vão jogar essa competição importante, essa fase final aí, que será disputada entre as oito melhores equipes de cada região. Aliás, entre as melhores equipes de cada região. São oito equipes no total. Hoje à noite, entre oito e nove horas, a gente bate um papo com ele. Feito, Curizada? Feito. Vamos nessa, né? Vamos nessa. 2h30, 27 graus e meio a temperatura. Amanhã estamos de volta. Tchau. Tchau. Na Independente, esportes em desfile. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café virtual, a casa noturna mais badalada da região. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo. Endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato. No Centro Clínico de Estrela. Sala 303. Urivaldo Itato Cabeleireiros. Ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabeleireiros. No Centro de Lajeado. Fone 3011-1853. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria. Na Benjamim 831, no Centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Sob medida é classe. Sob medida é exclusividade. Sob medida é TEVA. O maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas, bem ao seu estilo e com a premiada qualidade TEVA. Passe em uma das 40 lojas TEVA em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas. Sob medida TEVA. Para quem tem muito estilo.